É, o bailão vai começar agora, com certeza cheio de gostosa E eu já tô pronto pra montar no Robocop e parte pra lá Mas, antes disso aqui na favela, vou ter que conduzir umas ideias Referente a duas piranha que tá brigando pra me dar Eu, não tenho culpa de ser cachorro, é que várias já me deu desgosto Traiu a confiança do bandido, agora vai ter que aguentar Tô, boca do sol no meu adianto, tô colhendo tudo que eu planto E se eu planto a madeira na tcheca delas, elas vai voltar Tô batindo o baile, em cima do foguete, só grau e corte na descida da favela As piranha que vai despertar interesse, vai ter que jogar raba na ponta da peça É, o bailão vai começar agora, com certeza cheio de gostosa E eu já tô pronto pra montar no Robocop e parte pra lá Mas, antes disso aqui na favela, vou ter que conduzir umas ideias Referente a duas piranha que tá brigando pra me dar Eu, não tenho culpa de ser cachorro, é que várias já me deu desgosto Traiu a confiança do bandido, agora vai ter que aguentar Tô, boca do sol no meu adianto, tô colhendo tudo que eu planto E se eu planto a madeira na tcheca delas, elas vai voltar Tô batindo o baile, em cima do foguete, só grau e corte na descida da favela As piranha que vai despertar interesse, vai ter que jogar raba na ponta da peça Tô batindo o baile, em cima do foguete, só grau e corte na descida da favela As piranha que vai despertar interesse, vai ter que jogar raba na ponta da peça